MÚSICA Inclusive é o Potter de novo na área galerinha Vamos que vamos com esse belo jogo Monster Hunter World Isso aí galeria Estamos fazendo essa bela build de martelo Bem, eu mudei o personagem um pouco galera O que eu mudei no set dele? Estamos utilizando aqui a armadura do Diablos E o cinturão de Hatiã e as botas do Urugarram Mais os óculos ali de estrategista Eu estou fazendo a minha build galera Entendeu? Estou fazendo a minha build O óculos de estrategista tem olho crítico Isso aí vai aumentar aí O olho crítico ele aumenta a fiação mais 6 Isso é bom A armadura do Diablos por causa do ator do anti-heroísmo O cinturão não tinha outro interessante Eu botei esse por causa do artesanato né Que aumenta aí a nossa fiação da arma E as perneiras do Urugarram Pelo bloqueio tem uma defesa muito boa Então é isso galera Vamos que vamos para caçar mais um monstro E é isso aí Lembrando aquela chinelada no joinha Não esqueçam de dar aquela chinelada galera E vambora Vamos para mais um monstro Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Bom, vamos vir para cá Tomar um negocinho aqui Pronto A gente vai Vai achar um monstro aqui O bicho tá lá hein Já tá pulando na lava É uma lavada Eita é Parece um golfinho Parece um golfinho Tô desesperado ele cair ali Pra gente ir atrás do bicho E esse é um monstro É parente do outro Só que esse aqui é no É na lava Esse é da lava O outro é da água Esse é na lava Oxe Pegou longe Ele é mais chato Porque Você consegue acertar ele Quando ele estiver na lava Eu gosto de ficar toda hora batendo Vai Só quando ele tá em lava Dormiu Tirando uma soneca Tomar um negocinho aqui Afiar aqui Afiar aqui A minha arma De novo E pronto Isso garoto Você enche de lava Ele é chato Porque Só vai acertar Quando estiver quente Na lava Opa Esperar Agora sim Tomar aquele banho de lava Agora sim Agora sim Tomar cuidado com isso aqui É bem chatinho Opa Tá errado Meu filho Errei aqui o negócio Deixei na posição Errada É isso aqui Que eu quero fazer Rapaz Toma um negocinho Aí rapaz Pronto Acho que Vou precisar Usar isso aqui Bom Já vou deixar aqui Preparado Tem ali um Opa Deixei de brigar Melhor pra mim Ai meu filho Briga aí Então sai cara Se você não vai brigar com o bicho Sai E aí Peguei Vou mais outro bicho Ouro garrão Ouro garrão Vem me atrapalhar não Rapaz Vem me atrapalhar não Rapaz Vai me atrapalhar né Ô cacildo O outrozinho Entrando na frente Rapaz Você quer morrer Tá me atrapalhando Bicho Tá me atrapalhar O bicho tá ali Bem bicho Tchau Tchau Vamos lá. Aqui é dentro da lava, galera. O negócio é bruto. Dentro da lava. Oba. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Se o computador pra mim. De novo, você. Sério, cara. Mas de novo, mano. Mas você de novo, meu filho. Eu te expulsei, cara. Tu é chato, Hachan. Mano. Cara, eu não te expulsei, bicho. Eu te venho pra cá. Vem pra cá, bicho. Olha aí. Vamos fazer um negocinho aqui. 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 Eita, tá complicado, galera Eita, tá complicado, galera Preciso afiar a arma Preciso dar uma afiada na arma Vou tomar um negocinho aqui que eu acho que tá tomando dano Preciso afiar Opa Agora é a hora Eita, eu vim pra cá, vamos ver se consigo afiar ainda Tá pra onde, rapaz? Ih, voltou lá pra baixo Oh, lá vem outro bicho de novo, mano Fica aí de novo Vamos lá Olá É tudo Pronto Vou dar uma sequência Eita, eu vou dar uma sequência Eita, eu vou dar uma sequência Isso Vai logo, meu filho Vai dormir lá Pra eu te catar Vamos pro final, galera Vai, meu filho Vai Ué Dá pra te catar aqui Ah, não deu Poxa Não entendi Vou matar Não entendi essa Ficou todo Todo ruim ali Na hora Na hora de capturar Não deu Então vou te destruir Eu, hein Entendi essa Ué Vai entender isso Vai, se você Vai, se você Vai, se você O que é que não vai bicho? Vai Ixi, complicado Agora que ele vai Puxa Sério isso? Vou voltar lá galera Vou ter que voltar lá pra base Pegar mais armadilha Porque o safado Não foi na hora que eu queria Então vamos pegar a armadilha aqui Pra gente capturar o bicho Vamos lá Brincadeira Que coisa hein Pronto Tu me enganou Tu me enganou Tu me enganou Me enganou Rapaz Pronto Agora sim Galera Aí Aí sim hein Pronto Finalmente galera Dá um sativa Esse bicho Eita Nois É isso aí Galerinha Opa E até o próximo Monstro A gente volta Valeu Tchau 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 Tchau